Seja muito bem-vindo à resolução da questão 114 da playlist de questões de raciocínio lógico da Banco Ibadia. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. A sequência numérica 1, 3, 6, 10 e 15 obedece uma certa regra lógica, lei de formação. O próximo número dessa sequência é o número. Então a primeira coisa que nós vamos observar é se a nossa sequência é crescente ou decrescente. Aqui nós temos uma sequência crescente, onde o crescimento dessa sequência é pequeno. Então os números vão avançando de forma gradativa. Então provavelmente vai ter uma crescente, uma soma que nós vamos chamar de incremento. Então do 1 para o 3, o incremento, o aumento que teve foi de 2. Do 3 para o 6, o incremento foi de 3. Do 6 para o 10, o incremento foi de 4. Do 10 para o 15, o incremento foi de 5. E o próximo número, seguindo essa lei de formação, nós vamos ter aqui um incremento de 6. Então 15 mais 6, 21, alternativa correta da questão, letra E.